A paz e mãos de todo mundo que nos vê essa mensagem, qualquer cidade, qualquer país do mundo, vocês podem aprender a mensagem do Senhor e meditar na palavra de Deus também conosco, através desse canal, mas nós hoje vimos da continuação de vídeos anteriores e nós vamos fazer posteriores para nós termos conhecimento, porque o conhecimento é muito importante para as pessoas, é muito importante. Ter conhecimento faz viver melhor, diz quem lê, quem estuda, quem aprende, vive mais. Bom, mas vamos aprender mais sobre a palavra do Senhor em 2 Coríntios, ou melhor, em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 10, diz que o Espírito conhece as profundezas de Deus. Vamos lá para 1 Coríntios, sem perca de tempo, para aprendermos a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetrou todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Muito bem, este é o nosso canal de mensagem, de fé, de hinos, de pregação e de palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, que eu li aqui neste momento, fala sobre o seu Espírito, que o apóstolo Paulo diz que tudo o que nós foi revelado, foi revelado pelo Espírito do Senhor. Desde o Gênesis ao Apocalipse. Quando a pessoa vai contra a palavra, vai contra o seu Espírito, porque foi o Espírito que revelou. A mensagem, tudo o que foi revelado, foi pelo Espírito do Senhor. Não tenhamos dúvida disso. Talvez eu e você não entendemos a mensagem. É claro, não entendemos tudo na vida. Deuteronômio 29, de 9. O que Deus nos revelou, foi para nós e nossos filhos. E aquilo que Ele não nos revelou, é somente Ele. Pertence a Ele. Nós não entendemos porque nascemos, porque morremos, e porque passamos tanta adversidade. Nós não sabemos, mas Deus sabe de tudo, e vai ser revelado por Ele. Por que que passamos? Esse versículo é importante, porque quebra a teoria ateísta, que foi o próprio homem que escreveu. Claro, Deus usou o homem. Mas eles dizem que a Bíblia Sagrada é a invenção do homem. E não é, irmão. Nenhum homem teria a oportunidade de construir algo tão maravilhoso, extraordinário, que aumenta a nossa fé, que é a Bíblia Sagrada. Olha, é melhor ouvir a voz do nosso Deus, do que ouvir a voz do homem. Porque o homem não tem nada de oferecer. As palavras deles não são palavras de vida, mas a palavra de Jesus são palavras de vida, conforme o apóstolo Pedro falou. Para onde iremos nós? Se somente tu tens a palavra da vida eterna, você e eu, todos nós, dependemos da mensagem do Senhor, como um alimento espiritual. Porque Jesus diz, nem só de pão viverá o homem. E é verdade. O homem busca uma ansiedade, algo que possa se apegar, e buscar, e se firmar. E não se encontra, porque a verdade é o Senhor Jesus Cristo. é o alicerce, a rocha eterna, que nós podemos ser firmados, e estar nele, e viver plenamente seguro, nesta vida e em outra. Por mais que passamos por tribulações e adversidades, é claro, passaremos, mas ele nos conforta e ele nos ajuda todos os dias da nossa vida. Olha, olha o que o texto fala. Mas, opa, deixa eu ver aqui, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Ele nos revelou pelo seu Espírito, glorificado seja o nome do Senhor. Ele nos revelou pelo seu Espírito. Tudo que está na mensagem dele, que é tudo para a nossa salvação, Ele nos revelou. Está revelado. Não precisa descer um anjo do céu, claro que Deus pode mandar para falar com a gente. Um algo extraordinário, místico, para que nós podemos ouvir a voz de Deus. Já está revelado na Palavra de Deus. Se nós queremos ouvir Deus, elemos a Escritura. Queremos ouvir a sua Palavra, lê a Escritura. Estude, o conhecimento é muito bom. e Jesus disse que revelou. É um conhecimento. O conhecimento é importante. E diz assim, porque o Espírito penetra todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. O Espírito conhece todas as coisas, irmão. Todas as coisas. Você não precisa de outro amigo, de outro consolador. Não precisa. Você precisa somente do Espírito Senhor. Você não precisa de alguém dizer palavra amiga de alta ajuda. Não precisa porque ele nos ajuda. Essa ajuda do alto, do seu Espírito. Porque penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Conhece. Isso é muito importante. Não devemos largar isso. Essa mensagem, esse conhecimento da palavra do nosso Deus. E não desistir. Vamos para a hora para a frente e vamos continuar. Canaã é logo ali. Os que partiram com o Senhor, estão dormindo com o Senhor, vão ser ressuscitados. E o posto Paulo diz, nós que ficamos vivos, os mortos ressuscitarão primeiro, estarão já com o Senhor no dia do arrebatamento. Nós que ficarmos vivos, subiremos para o encontro do Senhor. É logo ali, Canaã. A mensagem do conhecimento é muito importante. Esta é a mensagem do conhecimento, da palavra de Deus, que nós dependemos todos os dias continuar, aprendendo mais nosso Deus. E aqui nesse canalzinho simples, no YouTube, estamos explicando a palavra do Senhor. Para nós termos conhecimento, porque eu preciso. Cada dia, cada momento, cada versículo, cada mensagem, cada partícula, cada frase de Deus que aqui nós estamos aprendendo. É para nós conhecermos mais sobre esse Deus. E continua os próximos vídeos, viu irmãos? Os próximos vídeos serão contínuos e nós cada dia vamos aprender a palavra do Senhor. Eu poderia pregar aqui duas horas, três horas de pregação, mas essa é uma porção que Deus nos deu para nós aprender. É uma porção mesmo. uma porçãozinha que cada dia nós vamos aprendendo. Eu quero agradecer a você que vê os meus vídeos, peço que compartilhe. Leve a pessoas, se essa palavra tocou mesmo no seu coração, leve a outras pessoas, divulgue, porque o meu desejo é transmitir algo de Deus, simples, mas algo de Deus para todas as pessoas. o projeto é evangelizar. Eu quero convidar você a se mobilizar também, a falar de Jesus, seja pelas redes sociais, no rádio, na TV, ao seu vizinho, ao seu amigo, vamos levar a palavra do Senhor. Há o que nós temos, que Deus nos deu, que é o IT, que nós devemos pronunciar e divulgar essa mensagem tão maravilhosa. eu acredito que essa mensagem foi muito especial hoje, porque foi uma mensagem de conhecimento, de fé e de paz. Esse é o nosso canal no YouTube, irmãos, que, nós, cada dia, divulgando a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu vou terminar esse vídeo. Fica na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe hoje e sempre e continue nos ajudando. Amém?